Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui no evento do Necon Awards 2023. Eu sou o Geoff Keighley e irei apresentar agora a maior premiação da história do universo anual, que é o Necon Awards. Aqui veremos as melhores categorias já existentes e também premiaremos aqueles que mais se consagraram neste ano. Começando agora pela primeira categoria, vamos começar agora pela categoria que representa o amor que a comunidade do Necon Nekonha tem a seus membros e ela será representada nesta categoria de agora. Vamos à categoria Melhor Membro do Servidor. E aí os indicados para Melhor Membro do Servidor é Caian, Maldito e Larazi. E assim os votos foram computados ao longo da semana e o grande vencedor da categoria Melhor Membro do Servidor é... Maldito! Maldito, infelizmente, não está presente. Então a gente vai aceitar o prêmio por ele e vamos esconder porque eu quero ter algum prêmio. Indo para agora a próxima categoria, ela representa o ódio que os membros da comunidade Necon Nekonha tem sobre todos os membros da comunidade Necon Nekonha tem sobre todos os membros do servidor. Então vamos para a votação do pior membro do servidor. E os indicados são... Caian 13, Rian e Lerdolitos. E assim os votos foram computados ao longo dos últimos tempos e o vencedor deste grande prêmio, que é ser o pior membro do servidor, com uma ampla margem de vitória é... Lerdol... Vamos ter que apenas receber aqui... Lerdol, você está disponível para fazer seu discurso? Caralho... Ah, se tiver problema comigo, chama o Demi para cair no soco. Alô... Esse é o seu discurso, Lerdol? Aham... E agora que eu percebi que o Discord de vocês estava aparecendo o tempo inteiro, perdão a todos... Onde? Ah, não... Não estava? Graças a Deus, está tudo certo. É... Tá... Obrigado, Lerdol... Sai daqui... Daqui a pouco você volta para mais uma premiação talvez. Agora vamos para a próxima premiação. Peço desculpas pelo menos de áudio que tivemos nesse começo aí. Acabou atrapalhando um pouco aqui, mas vocês poderiam ver perfeitamente a premiação. Vamos agora para a próxima categoria que se trata de uma enquete que é um oferecimento do Discord. A enquete é o seguinte... O Lerdol é uma pessoa legal? A gente fez essa enquete aqui e a gente foi atrás da resposta. E a resposta da comunidade do Neco Neconha é a seguinte... Não! Com 46,7% dos votos. A maioria formada não acha Lerdol uma pessoa legal. Então tá aí, Lerdol já conseguiu aí dois prêmios hoje aí. Parabéns a ele. E agora vamos para mais uma enquete que é um oferecimento do Discord. Mas dessa vez já vamos logo anunciar aos vencedores. A comunidade do Neco Neconha votou. Qual era os melhores jogos que já foram jogados no grupo? E o Top 3, que são os grandes vencedores, foram os seguintes. Pilar 3D. Anime Music Quiz. E Jackbox Games. Parabéns a todos os ganhadores aí. Para as empresas que querem buscar o prêmio, vocês não vão buscar porque a gente não vai entregar para vocês. Na sequência, essa é uma votação dura, hein? Votação complicada aqui para escolher... Votação complicada. O melhor banido do servidor, hein? Temos aí dois concorrentes fortes aí que foram decididos pela comunidade. E os indicados são os seguintes. da votação melhor banido do servidor. Lerdol. Furves. Uma votação dura, complicada para ver quem é o melhor banido do servidor. E os votos foram computados. Nós aí vamos agora apresentar o ganhador do prêmio melhor banido do servidor. E o melhor banido do servidor é... Lerdol. Parabéns ao Lerdol, o melhor banido do servidor. Agora vamos mais uma vez voltar aqui à terra e vamos ouvir o discurso do Lerdol. Eu não sei porque eu estava nessa categoria. Muito volume da televisão que escuta pelo telefone. Caralho. Não dá para ouvir porra nenhuma, MD. Você está alto com uma desgraça. Da puta. Qual o seu discurso, Lerdol? O meu discurso foi caralho, MD. Não dá para ouvir porra nenhuma. Você está alto com uma desgraça. Perfeitamente. Parabéns, Lerdol, pelo prêmio melhor banido do servidor. Virou vários. Agora vamos para a próxima premiação que se trata... Essa tem bastante concorrente. Muitas pessoas aí escolheram. Vamos para as indicações do melhor membro que entrou no server por causa do Larase. E os indicados são... Comentão. Cayam. Arthur Lopes. Gustavo. Sepul prata. Birkin e o Altista. Uma categoria dura disputada até o final, mas no final sobreviveu apenas um membro e ele que vai levar este grande prêmio para casa. E o prêmio de melhor membro que entrou no server por causa do Larazi vai para... Arthur Herr Lopes Tuner Rock Shooter. Parabéns aí ao Arthur Herr Lopes Tuner Rock Shooter pela sua premiação. Infelizmente o senhor Arthur Herr Lopes Tuner Rock Shooter não está presente para receber este prêmio, então o Larazi já recebeu no lugar dele e escondeu em algum local para o Lopes pegar depois. Indo agora para a próxima indicação, essa é uma premiação que dói muito o coração dos membros da comunidade Neko Nekonha. É uma premiação sofrida que as pessoas realmente buscam, né? Tentar ver se há algum buraco, se eles fecham esse buraco. É a premiação Eu Sinto Sua Falta. E os indicados da premiação Eu Sinto Sua Falta são... Frostando... Crono... E Etevoldo... Realmente uma competição dura que mexe muito com os corações da maioria dos membros da comunidade Neko Nekonha, enquanto a gente sente falta de alguns. Tem alguns que a gente só quer que esfuma e não sinta mais nenhuma falta na vida. Porém, apesar das votações acirradas também em mais uma categoria, existe apenas um vencedor. E o vencedor da categoria Eu Sinto Sua Falta é... Bruno... Saudades eternas, infelizmente, esse virou camisa. Infelizmente, saudades eternas, o Crono não está aqui para receber esse prêmio pela comunidade Neko Nekonha. Felizmente recebe e vai guardar em um local seguro, que seria direto da casa do Lopes. Agora vamos para mais uma premiação. E essa premiação é a premiação das premiações, hein? Esta premiação agora vai indicar qual foi o melhor The Game Awards de todos os tempos. O melhor The Game Awards de todos os tempos. Os indicados. A O melhor The Game Awards de todos os tempos. A 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 2021 e The Game Awards 2022. Realmente uma categoria muito disputada, eu, Geoff Keighley, fico muito honrado de estar sendo premiado aqui um evento meu aqui no The Game Awards, então eu também sou honrado de declarar quem é o grande vencedor dessa categoria de melhor TGA de todos os tempos. E o melhor The Game Awards de todos os tempos é The Game Awards 2021. Parabéns a eu, The Game Awards 2021. Realmente uma bela vitória e o senhor Geoff Keighley pode vir aqui a sede do Neconha para buscar seu prêmio. Agora essa é uma premiação, uma das mais importantes aqui da noite, seguindo aqui a nossa noite de festas aqui no Neconha Awards 2023. Essa é uma premiação feita exclusivamente para você, sim, você mesmo. premiação importantíssima aqui para definir quem merece morrer. E apesar de toda a votação sendo feita, existe uma pessoa que merece morrer no final. E ela você vai saber agora. E o vencedor da categoria Quem Merece Morrer é... Você, Caio Ribeiro. Parabéns ao Caio Ribeiro. Vamos nos comunicar agora diretamente da casa do Caio Ribeiro. Vamos agora entrar em contato. O senhor Caio Ribeiro pode agora fazer o seu discurso. O senhor Caio Ribeiro pode agora fazer o seu discurso. O prêmio, na realidade, era o lendão. Porque o lendão é assim que merece morrer, cara. Tomou gancho do MD. Eu queria que você tivesse sido só... Quer saber? Deixa eu falar. É... Muito obrigado a todos aqui. É... Sim, como vocês sabem, o lugar que eu morei por muito tempo não é um dos melhores em quesito prevenção ao suicídio. Barulhos? E... Estou emocionado. Não... Não... Não tenho. Não tenho o que falar, cara. Discurso forte que a gente agradece. Não, estou indo. Muito obrigado a todos. E agora, dando sequência à premiação aqui do... NECON Awards, vamos para uma das premiações mais importantes agora. Vamos para a premiação apresentada pela Meta. Essa premiação foi a primeira da Meta. essa categoria dos melhores momentos do servidor. Vamos aos indicados. Ribeirinho morrendo no Little Company. Sepul, ir em gravata e matar a mãe do Lop. Moço, mas eu fumo mas eu não estou broxo. Então, sai que impotente aí. Caralho, cara. Não vou ter muita fé não, mano. Mas tudo bem. Você quer vir aqui experimentar então? Pode vir também, fi. Não, mas de amigo. Mas não tem isso aqui não, fi. De amigo, eu. Não, de amigo, de amigo. Não, de amigo, eu, você e o Caio. Aí cinco minutinhosinho verte. Certo. Suave, meu. Não, de boa, de boa. Certo. Aí de boa. Só não pode suar, velho. Nós vai em gravata aí e mata a mãe do Lopes. E aí a parte dois das melhores momentos do servidor. Crono achando que dois pontos no IP de um server de Minecraft significava alguma coisa que foi coberta pelo slide. e Rian chamando Armando Glugris de 12 anos pra sinuca valendo o cu. O outro indicado é abre aspas Tu é gay por acaso Ender fecha aspas Sei lá, porra Todas as brigas do MD Todas as vezes o Arthur Lopes gostou de uma personagem mulher e descobriu que era um personagem homem final do Brasileirão 2021 MD Wikipedia não sei operário The Dream futebol não arte Realmente aí todos os indicados esse melhor momento do servidor e todos eles são ganhadores porque aqui na meta todos os indicados são premiados porque na meta temos a melhor premiação da história que é os seus dados Agora vamos para mais uma indicação essa indicação agora partindo do comitê de jogos aqui do NECONHA comitê que escolheu a partir dos jogos lançados esse ano os melhores em suas respectivas categorias Vamos iniciar agora com a primeira categoria de jogos A melhor trilha sonora do ano E os indicados A melhor trilha sonora do ano Hi-Fi Rush Future Redding Xenoblade Chronicles 3 Baldus Gaze 3 Armored Core 6 Final Fantasy 16 Uma premiação dura com indicados fortes de categoria que algumas outras premiações que acontecem na mesma noite do NECONHA vão tentar copiar e não vão conseguir ganhar porque o NECONHA é a premiação mais importante do mundo E o ganhador da categoria Melhor trilha sonora do ano é Hi-Fi Rush Parabéns então a Square Enix e aos desenvolvedores do Hi-Fi Rush vocês não vão poder buscar seu prêmio Agora essa que é uma categoria cheia de indicações uma das categorias mais difíceis de se votar pela quantidade imensa de concorrentes vamos a categoria Melhor Exclusivo do PS5 Final Fantasy 16 e Marvel Spider-Man 2 Realmente uma categoria dura de se escolher pela quantidade mas no final o comitê de games anti-lacração do NECONHA escolheu o vencedor e o vencedor da categoria Melhor Exclusivo DPS 5 é Final Fantasy 16 Parabéns novamente pela mais uma premiação aí a equipe do Final Fantasy 16 sempre tentando ao máximo trazer aí grandes exclusivos para o pessoal do PS5 muito forte entre o pessoal parabéns a Square Enix mais um prêmio aqui no NECO NECO Awards 2023 vindo agora para a categoria essa sim uma categoria realmente cheia de exclusivos todos esses jogos aqui são realmente exclusivos de peso muito importantes aí para a sociedade gamer mundial vamos a categoria melhor exclusivo Xbox e os sindicados são Redfall Ravenlock Forza Motorsport Starfield e Hi-Fi Rush antes de apresentar aqui o grande vencedor recebemos uma ligação iminente aqui de um telespectador do NECO NECO Awards por favor se identifique e diga o que você quer dizer muito boa noite a todos e tal eu sou Kanye West e eu gostaria de dizer o seguinte muita emoção que o Kanye West tem um problema quem desenvolveu foi a Tango Gameworks desde o estúdio do Shinji Mikami fundado por ele e você diz na primeira sombra de sonora que foi da Square Enix entendeu então é isso eu estou invadindo o palco de novo pela terceira vez nesse evento porque eu sou Kanye West daí eu vou invadir de novo para poder atrapalhar porque eu sou Kanye West tá bom boa noite a todos e um abraço perfeito tá aí então a invasão bem feita aí do pessoal foi feita aí a correção mas o grande vencedor da categoria melhor exclusivo Xbox é Hi-Fi Rush parabéns 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 aí a Square Enix por mais um prêmio aí terceiro prêmio da noite parabéns Square vamos vamos do Hi-Fi Rush agora agora vamos a categoria da pior desenvolvedora games na história dos videogames vamos a categoria que é importantíssima para todas as crianças que ainda jogam esses joguinhos aí é melhor exclusivo da Nintendo os indicados são F0 99 Super Mario RPG Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed Fire Emblem Engage The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Realmente uma categoria muito disputada com jogos de qualidade duvidosa mas no final um deles tem que ser vencedor e vamos agora revelar qual é o melhor exclusivo da Nintendo no ano de 2003 e o vencedor do melhor exclusivo da Nintendo é Super Mario RPG Parabéns aí a Square por mais um prêmio mais uma categoria concluída vamos agora para uma categoria que essa sim ela é importantíssima para os problemas mundiais que temos no país não só na comunidade gamer mas também na comunidade humana na sociedade global vamos a categoria melhor jogo Woke e os indicados são Street Fighter 6 Marvel Spider-Man 2 Xenoblade Chronicles 3 Future Redding Fire Emblem Engage Alan Alan Woke 2 realmente é uma categoria com muita lacração e qualquer vencedor aqui será criticado pela sua falta ou excesso de minorias dependendo de qual visão você acredita e o melhor jogo Woke de 2023 é Street Fighter 6 Parabéns aí a Square por mais um prêmio realmente o melhor jogo Woke Street Fighter 6 aí o representante da Capcom não pode comparecer então parabéns aí Street Fighter 6 agora a principal premiação da noite a premiação essencial em todo né com awards em todas as suas edições essa é a premiação mais importante e para finalizar aqui um grande evento vamos aos indicadores do melhor jogo do ano e os indicados a melhor jogo do ano de 2023 são The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Armored Core 6 Baldur's Gate 3 High Fire Rush e Resident Evil 4 2022 Realmente a comunidade do Neco Neconha votou e votou bem aqui votou em alta quantidade nessa premiação importantíssima que é melhor jogo do ano o pessoal vai comentando muito aqui na hashtag Neconha Awards a respeito de quem será o jogo do ano as votações já foram encerradas e temos o prazer de anunciar que o grande vencedor do prêmio Neco Necon Awards 2023 de melhor jogo do ano de 2023 em 2023 é Baldur's Gate 3 Parabéns a Square Enix por mais um prêmio Tá então parabéns aos pessoal do Baldur's Gate 3 vocês não vão poder retirar seu prêmio e agora vamos aos cerimônias a cerimônia final aqui de encerramento do Necon Necon Awards 2023 Realmente a todos que acompanharam esta grande premiação do Necon Necon Awards 2023 eu agradeço muito a sua companhia mas antes eu tenho que interromper com todo o respeito o mundo a nossos telespectadores ao redor do mundo para anunciar aqui a intervenção mais um telespectador por favor diga o seu nome o que você quer falar eu gostaria eu gostaria de agradecer meu querido judeu comrade Bill Clinton e eu estou feliz em Hanukkah neste ano that's it obrigado 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 então está aí emocionante a citação a Bill Clinton um dos maiores maiores da década do século parabéns ao Bill Clinton pela sua menção muito emocionante esse final de evento aqui do Necon Necon Awards nós agradecemos a sua sintonia nesta grande premiação e devemos dizer que nós nos encontraremos no ano que vem com mais premiações e você que está sintonizado vai ficar aqui na sequência com a grande votação anual do manimento do Lerdol apenas mostrando o slide final aqui do evento é isso a você que acompanhou o Necon Necon Awards 2003 você que votou você que escolheu todo mundo que participou meu mais pro agradecimento esse evento foi apresentado com orgulho pelo governo de Angola pela K32 Media Group pelo Discord pelo Hideo Kojima pelo Larase Productions pela Meta e também pelo Necomand a gente se vê no ano que vem até mais e também a gente se vê no ano que vem a gente se vê